E lá lá lá, Firule não fala nada, nossa ideia é devagar, blá 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 Sai daqui ô mentiroso, tu fala pra caralho, quem acredita em tu, cai no ponto do vigário Tá de Audi, de Ferrari, de Bugatti, Maquilari, mas na quebra nunca vi, tu andando nem de bike Tem milhão, tem mansão, mas só anda de busão, da sua roupa eu tenho dó, parece pano de chão Tô parando por aqui, chega desse mimimi, blá blá blá, mentiroso da quebra Mimimi, lá lá lá, Firule não fala nada, nossa ideia é devagar, blá 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 Mimimi, lá lá lá, Firule não fala nada, nossa ideia é devagar, blá 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 Mimimi, lá lá lá, Firule não fala nada, nossa ideia é devagar, blá 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 Mi, 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 la, 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 virulê